Oi gente, tudo bem? Eu sou a Luana do Wig Literário Livros de Frases e Algo Mais e hoje eu trago o vídeo dos livros mais desejados Então gente, hoje eu vou comentar um pouquinho dos 10 livros mais desejados da minha estante do momento e... então vamos lá O primeiro livro que eu mais desejo, que tá na minha wishlist há um tempinho já é O Colecionador Vou deixar a foto aqui pra vocês verem Esse livro é muito lindo, muito lindo, muito lindo E eu quero muito ler essa história Por favor, gente, se vocês já leram algum desses que eu vou comentar aqui por favor, deixem aqui nos comentários me digam qual realmente vale a pena ler ou não ou o que eu realmente preciso ter para conhecer a história Por favor, gente, deixem aí nos comentários pra mim, isso vai me ajudar muito O segundo que eu quero muito ter é... É o Mallory, que é o segundo do Caixa de Pássaros e eu gostei muito do filme e do livro Caixa de Pássaros Eu amei a escrita do autor, me prendeu muito Quando eu estava lendo, eu me assustava com qualquer barulho De tanto que eu estava imerso na história E eu gostei muito do filme também E quero muito ler essa continuação O terceiro é As Outras Pessoas Conheci a Cidade de Tudor esse ano Quando eu li o que aconteceu com N e o Homem de Giz Confesso que eu li primeiro o Homem de Giz Não gostei tanto Daí eu relutei em ler o que aconteceu com N Porém, que bom que eu li Porque eu gostei muito mais do que aconteceu com N E a estrela da autora é maravilhosa E quero muito ler esse livro também O quarto livro que eu desejo muito é Ecos Olha essa capa, gente Essa capa é linda demais Corte em laranja, ela é muito linda E quero muito ler esse livro mesmo O quinto livro que eu quero muito É O Labrinto do Fauno O Labrinto do Fauno eu conheci a história, o filme Quando eu estava, não sei se eu estava No primeiro ou no segundo ano do ensino médio Que a professora de espanhol passou pra gente assistir Fazer um trabalho sobre o livro Sobre o livro, sobre o filme E eu gostei muito desse filme, muito mesmo Me envolveu bastante E quero muito esse livro, além de ser muito lindo O sexto livro é O Diário de Anne Frank Eu quero muito ler esse livro E eu li um documentário, tipo um documentário Eu não sei se é um documentário Ou um diário em vídeo que tem Desse livro aqui no YouTube Eu assisti, contando a história dela Eu gostei muito e eu quero muito ler o livro também O sétimo é O Conto da Aya Eu estou bem curiosa pra conhecer essa história Já ouvi muita gente falando sobre ele Mas eu quero muito poder ler E tirar minhas conclusões Eu acho que também ouvi falar que tem uma série inspirada Não tenho certeza Assim que eu ler esse livro Já vou procurar essa série Se é que tem mesmo Mas acho que sim E é isso O próximo é A Pequena Sereia O Reino das Ilusões O Reino das Ilusões Acho que é A Pequena Sereia é O Mundo das Ilusões Então, é esse aí que eu vou deixar na tela Esse livro é muito lindo, muito lindo E assim, a minha princesa favorita da Disney Sempre foi a Ariel Então, parecido desse livro, gente Esse livro é maravilhoso Muito lindo Eu já ouvi muita gente Muita crítica negativa sobre essa história Porém Quero ler pra ver mesmo o que eu achei Se gostei ou não gostei E essa capa maravilhosa É isso Próxima aí tinha coisa Assim Nunca li terror Leio alguns trilhos psicológicos Que eu gosto bastante Mas terror, assim Mas não li nenhum ainda Porque eu tenho um pouco de medo Sim E assim O filme Não gostei, sinceramente Não gostei do filme Vi uma vez Não terminei Tentei a segunda vez Não terminei novamente E deixei pra lá Quem sabe um dia eu tendo novamente Termine Não sei Mas eu quero muito Desse livro E o próximo e último É Drácula Nessa edição maravilhosa Maravilhosa Essa edição é muito linda Eu sou louca pra ler Drácula Eu não conheço de fato A história dele Assim Nunca li nenhum livro Sobre o Drácula Já vi alguns filmes Mas Nada assim Tão Embasado Não sei Não conheço a fundo A história do Drácula Então eu quero muito Conhecer E ler essa história E ter essas edições Maravilhosas Gente Sério Quero muito Essas edições E contem aí pra mim O que vocês Já leram Desses livros Que eu comentei Se tem algum Que realmente Não vale a pena Ter Não sei Quais os Que vocês Acham Que realmente Eu tenho que ter Em primeiro lugar Ou não E é isso gente Espero que vocês Tenham gostado Comentem aí O que vocês acharam Contem aí Pra mim também Quais livros Estão na lista De desejos de vocês E se a lista Ficou muito grande Como a minha é Porém Eu tirei só 10 Aqui pra mostrar pra vocês Comentem só dois livros Que é os que vocês Mais querem Ou o que vocês Estão desejando Por mais tempo Contem aí pra mim Não esquece De curtir o canal Se inscrever E até o próximo vídeo Tchau